Então, essa é a programação para o carnaval. Segunda coisa que eu quero dizer a vocês... Eles não foram batizados ainda, não precisa. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa. Vai acontecer também, a partir do dia 6, o cerco de Jericoque, vamos iniciar o cerco... O que é isso, meu Deus? Jesus amado. Acabei de crer que não foi batizado. Meu filho, não pode fazer isso aqui? O que é isso? O que é isso? Não pode fazer isso? Coisa feia. Vai lá para o mato. Deixa eu falar com vocês uma coisa.